No final do mês de abril, nós repercutimos aqui no Jornal da Pampa o sexto caso de racismo registrado nos últimos dois anos dentro da Universidade Federal de Santa Maria. Um dos episódios teve agora uma reviravolta a partir de uma denúncia oferecida pelo Ministério Público Federal de Santa Maria contra um estudante que teria sido vítima de um dos ataques. Elisandro Ferreira foi vítima de um ataque racista em 2017 registrado nas paredes do Diretório Livre do Direito no prédio da antiga reitoria no centro da cidade. O nome de uma colega dele também aparecia na manifestação. A Polícia Federal ainda não conseguiu chegar à autoria do crime. Três meses depois, Elisandro disse ter recebido mais ataques e ameaças através de mensagens no celular. A mesma colega relata também ter recebido textos com teor racista. Após investigação, a Polícia Federal concluiu que as mensagens vinham do aparelho do próprio estudante. Ele está sendo denunciado por ter forjado ataque racista contra ele mesmo e a colega. De acordo com a denúncia do MPF, ele deve responder por quatro crimes. Injúria racial, denunciação caluniosa, ameaça e falsidade ideológica. Na manhã de hoje, Elisandro convocou a imprensa para uma coletiva, pois se sente injustiçado. Nós, negros, a gente vive remando, remando contra a maré nas instituições. Tudo que eu faço, a partir do momento que começou aquelas pinchações lá na universidade, quando foi meu nome para a parede, quando eu disse em outro momento que eu iria levantar a bandeira, eu vou levantar a bandeira, não vou derrubar essa bandeira. Para a defesa, os elementos trazidos na denúncia não são suficientes para responsabilizar o suspeito. O fato de que as mensagens saíram da mesma antena na qual estava conectado o telefone do Elisandro, levam a defesa a entender que corrobora com o que ele vem desde o início informando. Essas mensagens e essas ameaças são do círculo acadêmico do Elisandro, ou seja, são pessoas do convívio acadêmico dele. Conforme o advogado, o Ministério Público vai ter que comprovar que o telefone de onde saíram as mensagens é de propriedade de seu cliente. E até o presente momento, pelo que a defesa teve de acesso a documentos, não está comprovado isso, pelo contrário. O Ministério Público Federal não gravou a entrevista, mas entrou em contato com a equipe da TV Pampa na tarde desta quarta-feira e que aprova a inequívoca, irrefutável, pois é técnica e não depende de depoimento de testemunhas. Foi por quebra de sigilo telefônico. Ainda segundo o MPF, o crime mais grave é o de denunciação caluniosa, já que ele imputou a outro colega a acusação de ter enviado as mensagens. Neste caso, a pena pode ser de dois a oito anos de reclusão, somados às outras penas, os demais crimes a que foi denunciado. Tudo isso, caso venha a ser condenado.